Temos agora um casal espantástico, espantástico, espantástico e eu conheço uma das partes, a parte mais fraca do casal e conheço há algum tempo, sim, há sempre uma parte mais fraca, não é? Alguém tem que dar o braço a torcer e dizer sempre, a última palavra sempre é dele, que é sim, querida e já o conheço há algum tempo e ele tem realmente conscientemente feito uma transformação enorme na sua vida a todos os níveis, a todos os níveis admiro muito, por exemplo, a determinação dele de estar bem fisicamente de estar saudável, de fazer isso de uma forma realmente consciente e propôs-se a esse objetivo e está ali nos trinques, é uma coisa que eu a menciono portanto, a gente tem que modelar muitas pessoas, ele é o meu herói na parte do fitness, além de outras pessoas, ali como o Ruizinho e tal e então eu estou a tentar, sem, pronto, ainda sem a parte do sem a parte do fitness, só a parte de beber muita água com está quase, está quase ótimo, então o que eu sou há muito tempo é também um guerreiro, é uma pessoa que não se nega ao trabalho, não se nega ao esforço, é uma pessoa que realmente sabe o que é que quer várias vezes na sua vida, ao longo da sua vida fez várias mudanças para realmente conseguir a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade, ok? Vêm também, vêm também da bonita ilha da Madeira ajudem-me a receber Dinis Santos e Sibon Catreiro! Uhul! 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 Yes, yes! Passar palmas! Uhul! Agora muito bom dia, está tudo bem? Bom dia! Queres falar um pouco? Não, falas tu! Ok, esta decisão também de subirmos hoje hoje ao palco foi recente e eu vou aproveitar para contar durante os próximos 15 minutos e depois irei contar a minha história deste último ano, que foi, que é o que interessa. Eu já tinha contado esta história uma vez, duas vezes, a duas pessoas. e dizem que não se deve contar a história a mais de três pessoas, porque depois, não sei, são falsas crenças, mas aquilo começa a se tornar feitiço. Mas quando é uma história superada, eu acho que é esse o caminho, partilharmos a nossa história, porque há sempre alguém que identifica-se um pouco com a história dos outros. Queres sentar? Não, estás bem. Ok. Eu sou natural da Madeira, como dizia bem o Silvio. Não ando assim com tanta boa forma, como ele diz. Foi uma tomada de consciência de há um ano para cá. E antes de falar um pouco nessa história natural da Madeira, fui funcionário público durante 15 anos, fui guarda prisional. Tive a guardar as pessoas que, por alguma razão, tiveram que recorrer àquela casa durante uma temporada. E durante esse período, que fui guarda prisional, também fui empresário. Montei uma empresa com 500 anos de atividade pública. Montei uma empresa de publicidade. Era uma das empresas muito bem colocadas na Madeira. Depois tomei uma decisão, foi me dedicar 100% à empresa. Portanto, fui sempre decisões que fui tomando ao longo da vida. E nunca me gostava de tomar as decisões, porque tinha que desligar uma ficha e desligar outra ficha. E era logo de imediato, porque tinha a certeza que tinha o que era necessário para que as oportunidades, ou para que as coisas que viesse a fazer tivessem sucesso. Nos últimos quatro anos para cá, cinco anos, conheci o Network Marketing, entrei nessa empresa. Quando eu entrei nessa empresa, o nível de formação, não só não tenho formação académica, mas o nível de formação cultural era zero. E quando comecei a ver alguém a falar em... Por exemplo, liguei-me ao Youtube, vi um vídeo do Tony Robbins, a motivar as pessoas a falar, a desenvolvimento pessoal, coach. A questão que eu fiz foi, isto existe? Não sabia que isto existia. Portanto, tenho 40 anos, aos meus 35 tive essa consciência. Tive consciência que existe, hoje em dia, pessoas no mundo com a vontade de querer desbloquear as outras pessoas. A vontade delas é crescerem como pessoas e ajudarem as outras. E eu disse, é isto que eu quero fazer. É isto que eu quero fazer. Eu quero me desenvolver como pessoa, eu quero construir um modelo de negócio que as outras pessoas façam o mesmo. Claro que tudo isso está muito associado a ego, tudo isso está muito associado à nossa parte de querermos sermos ou fazermos coisas que nos elevam e que nos façam sentir bem. E comecei a desenvolver essa atividade dentro dessa empresa de network marketing. Durante quatro anos, rapidamente, em um ano e dois meses cheguei aos tops líderes de cá de Portugal e da Europa também. E, portanto, nada era difícil porque era preciso era colocar a ação e na ação maciça ou na ação massiva tudo acontece. Tudo, 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 tudo acontece. Mas quando não fazemos as coisas com verdade, quando não fazemos as coisas com verdade, o mesmo universo que dá, tira. Eu, ao longo da minha vida construí muita coisa, ao longo da minha vida ganhei muito dinheiro. Aos 30 anos construí a casa dos meus sonhos, casa com tudo e mais alguma coisa, porque nada era difícil. Já os meus familiares diziam, mas como é que tu és capaz? Será que consegues? Claro que eu consigo. E construía. Mas, como estava a dizer, tudo o que o universo dá, tira. E quando conheci esta nova realidade de crescimento pessoal, só havia uma forma de podermos ajudar as outras pessoas. Que a sermos. Não há outra forma de ajudarmos ninguém se não formos. Eu não posso ajudar alguém a ganhar dinheiro se eu não ganho dinheiro. Eu não posso ajudar alguém a desbloquear aquele processo individual consigo mesmo de autoestima se eu não estiver bem de autoestima. Eu não posso ajudar um filho a dar um abraço na mãe e pedir-lhe perdão porque o papel dela foi só trazê-lo a este mundo quando eu não estou em paz com a minha mãe. Portanto, tudo isto era uma combinação perfeita, mas há que viver o processo. Eu ainda estou em processo e vou estar a vida inteira. E é essa que entra a minha história de há um ano para cá. Há um ano para cá, o universo começou a tirar, há um ano, mais. O universo começou a tirar as coisas. Primeiro as coisas físicas e fui tirando, e fui tirando, e fui tirando. É difícil inicialmente para perder, não é? Quem é que gosta de perder a sua casa? Quem é que gosta de perder o carro? Quem é que gosta de perder o conforto? Quem é que gosta de perder, seja lá o que for, ninguém gosta de perder. Ninguém, ninguém gosta de perder. Mas depois comecei a aceitar. Porque se eu construir aquilo, eu vou construir muito mais do que aquilo que já está construído. Muito, muito, muito mais. E se eu tenho que viver este caminho e este processo, irei vivê-lo. Vivo com tranquilidade. Mas ninguém vive com tranquilidade. Acreditem que ninguém vive com tranquilidade. E depois das coisas físicas vieram as coisas emocionais. Porque toda a gente está preparado para seguir o caminho. Ou dizíamos que estamos preparados mentalmente, mas emocionalmente não estamos preparados. Quando vem o exercício, testa-nos. O universo testa-nos. É isso que tu queres? Qual é o teu caminho? Qual é a tua missão? O que tu queres fazer? O universo testa-nos. Há um ano e pouco atrás, entrou a separação, o divórcio. Sempre estive casado com a minha ex-mulher. E nessa altura fui mesmo a altura mais difícil. Fui a altura mais difícil porque já tinha perdido tudo. Acharra eu que já tinha perdido tudo. E vem e levam. E vem e levam. Não há problema. Caminha para a frente. E há que seguir o caminho. Mas as lutas internas eram complicadas. As lutas, as guerras, o ego era complicado. Eu tinha tomado a decisão. Eu telefonei ao Silvio e eu disse. Eu sei ganhar dinheiro, mas a minha equipa não sabe ganhar dinheiro. A minha equipa não tem fóruns e estou cansado de fazer reuniões. Estou cansado de andar atrás de pessoas. Estou cansado de repescar a minha lista. Refazer a minha lista. Eu quero um sistema automático para que a minha equipa também ganhe dinheiro. Estou cansado. O que é que tu tens? Ele estava eufórico do outro lado. Ele disse. Olha. Eu queria comprar o Magnet System. Era o sistema que ele tinha. E ele disse. Não. Não vais comprar Magnet System nenhum. Vais falar com o Mário. Já. Eu acabei de falar com o Mário. O Mário e a Carla estão comprometidos. Querem fazer um negócio. Fala com eles. E eles podem te ajudar a fazer o novo negócio que eu consiga. A ferramenta já está feita. Fala com eles. E começa a desenvolver. Nesse mesmo dia entrei em contacto com o Mário. E disse. Mário. Qual é o projeto que tu estás? Também quero estar. Se tu estás. Eu que também quero estar. O Silvio também está. Também quero estar. Nesse dia jantámos. Nesse dia que nós jantámos os quatro. Mário. Já não estávamos juntos. E uma semana depois. Aconteceu mais uma bomba na minha vida. Quando achámos que perdemos tudo. Quando achámos que já chegámos ao fundo do poço. Ainda não lá tocámos. No fim de semana a seguir. Porque o ego é grande. Perdi a cabeça. Estive com vocês no molho na vossa discoteca. E quando saí da vossa discoteca cometei uma loucura. E nessa noite fui presa. Aplausos. 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 Que era eu. E eu deixei de valer, como sou. E eu disse, nunca mais isto pode acontecer. Foi um momento de viragem. Naquele momento eu tomei uma decisão. Eu não posso te chamar. Mas já bati no fundo. Eu não posso perder a minha integridade física. A polícia fez o que tinha a fazer. Agredi-me, batei-me. Fez o que tinha a acontecer, a fazer. Disse, não posso perder a minha integridade física. Eu tenho que seguir o meu caminho. Porque o meu caminho é muito grande. O meu caminho é ajudar o outro. Mas eu preciso de me ajudar primeiro. Tomei decisão. Saí do país. Fui viver com o meu irmão para a Alemanha. Ganhava o suficiente para viver numa Alemanha. Não estava ainda com a cabeça, não estava com o coração, nem powers, nem nada. Não tinha, não tinha, não tinha. Nada orientado para que as coisas acontecessem. Meses depois entrei novamente em contato com o Silvio e disse... Não lhe disse, não lhe contei nada, mas disse... Eu agora quero fazer isto como é que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Não é que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Não tem nada. O que é que eu tenho que fazer? Não tem nada. Todos nós já sabemos a mecânica, mas o coração não estava preparado. Eu sou 100% emocional, zero racional. Foi nessa viagem de Chicago que voltei a encontrar, dez anos depois, voltei a encontrar uma boia. E temos vivido um processo muito grande e isto acabou o choro. A partir de agora, ninguém mais vai chorar. Está bem? Está bem? E é a última vez que eu conto esta história. E então, tomámos uma decisão, começámos a nossa relação, relação. Eu tinha a certeza que não podia envolver mais ninguém na minha vida, de forma empresarial como eu tinha envolvido nos projetos anteriores. Eu tinha literalmente arrastado as pessoas para aquilo que eu fazia. Eu disse, se eu estou num projeto de liberdade e que quero prometer liberdade aos outros, elas têm que ser livres de tomar as decisões que querem tomar. Inclusive a nossa própria mulher, os nossos filhos. E cada um vai fazer aquilo que achar que deve fazer. Eu entrei num projeto que identifiquei-me com a mensagem. É uma mensagem de liberdade, é uma mensagem de transformação. É uma mensagem que todos nós podemos fazer, que é crescermos com pessoas. Portanto, como é que eu posso ser tão incongruente se em casa não começa assim? Não é? É lógico. Então, começámos a namorar. Ainda tive uns meses a ir a namorar, não é? Reaprendi a namorar. E há um dia que a Simone tomou a decisão também. Disse, olha, eu quero acontecer mais a fundo do que aquilo que tu estás a fazer. E ela nem me disse nada. Ela fez as pesquisas que ela teve que fazer. Com o lado de um grande homem. Está uma grande mulher. E ela fez as pesquisas que ela devia fazer. E ela disse, olha, eu quero conhecer a equipa. Eu quero conhecer a equipa. E o ano passado em Novembro, no último Live Extreme, ela tomou a decisão de vir comigo. E ali no Live Extreme tomámos outra decisão empresarial. Vamos fazer o negócio. Vamos. E então o que é necessário para fazer o negócio? É simples. A querermos. A querermos fazer o negócio. É evidente. Os meus resultados nunca vão ser os vossos resultados. Os vossos resultados nunca irão ser os meus resultados, os nossos resultados. Porque cada um tem a sua história. Eu nunca tive dificuldades financeiras até há 4 anos para cá. Eu passei dificuldades que um dia, se eu tiver coragem, vou contar essa história. Mas eu não sabia o que era ter dificuldades financeiras. E tive. Mas mais importante no dia de hoje, porque é um dia super importante, porque vocês estão aqui com um compromisso de serem felizes. É eu vos passar a minha história. Porque se eu consegui, vocês também conseguem. Se eu bati no fundo do poço e não tinha mais para escavar, vocês também podem bater. E acreditem. Do fundo, não passam mais. Só há uma hipótese a seguir. Que é subir. E a partir de agora, o meu sonho, desde que eu entrei na Empower, é ganhar 100 mil euros por mês neste projeto. Não tenho dúvidas que isso vai acontecer. E só mesmo para terminar, sabem porque é que isso vai acontecer? Então eu vou-vos dar um dado novo. Portugal e Espanha. Como há 500 anos atrás, nós descobrimos o novo mundo. Sabiam que é exatamente a Península Ibérica que vai redescobrir o novo mundo? Há um grupo de empresários que vai marcar a diferença. Vai se transformar e vai dar a oportunidade de outras pessoas se transformarem. Vamos mudar a economia. Vamos mudar a filosofia de pensar. Vamos mudar a política. Vamos mudar a forma como estamos perante a vida. Vamos poder desbloquear as outras pessoas. Porque nós vamos estar preparados para isso. Nós vamos estar desbloqueados. Nós vamos atuar aquilo que temos de fazer. Yes!